Vamos jogar GTA? Claro que sim, né cara? Então vamos lá, vamos apagando essas luzes, tem esse gringo aqui, né, sobrindo Cara, tô no... tá, peraí, 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 quase matei minha gata, não sei Estou recebendo o sonho dele, porque o sonho dele apareceu nos meus vídeos, ele tem que amar Não sei como falar quando eu tô gravando em inglês, então é a sorte dele se ele ver, assistir um vídeo lá, então O que tem que fazer aqui? Entrar na garagem, eu sou noob, brincadeira Caramba, parece que tá filmando tudo, né, parece que tô gravando tela, só que não Tem uns gringos vida louca falando aqui, não sei o que tá falando, se for a palavra, tô ferrado Pega aí, tiro uma ideia, se tá bem melhor é assim, então vamos ter um grupo aqui Não quero ouvir o que esses caras tá falando, não importa Tá tão torto a imagem que eu não sei o que fazer, vocês tão vendo aí, ó, torto pra caramba a imagem Vai ficar torto mesmo, beleza, então vamos lá Vamos jogar torto E aquela que a gente vai dar rolê hoje, hein, McQueen já foi Ah, vou mostrar a novidade que eu tenho agora, hein, vou mostrar a novidade A novidade antiga, vou mostrar pra você a novidade Andando de Opalão Opalão improvisado, porque não parece, só parece só perto de cima, Opalão Então vou batizar de Opalão, beleza Esse vai ser o Opalão branco Olha lá Isso tá tudo preto a imagem, porque simplesmente tava carregando O cara tá aqui, ó O cara é diferente, o cara é de Aston Martin e o de Opala Claro, nos Estados Unidos tem o Impala, né, que é o parente Melhorado, né, claro, e eu vou morrer pros caras aqui Olha aí o Atari, beleza, brincadeira O cara tá sendo realizado, ó Se o cara for um BR falar inglês Parabéns, cara Você vai entender tudo Você viu? Você viu? Mano, o que que acontece numa sessão de gringos? Não sei, tem um BR aqui no meio Não sei quem é o BR Não faço ideia quem é o BR As dois ali, ó Pode ver, é eu na frente Dois carros brancos Vai da... Eita, você viu? Caramba Tudo pulgado e sessão, mano Rolê com Impala E várias pessoas Fazendo nada Vamos passar aqui, vamos ver se a gente morre Será que ele morre? Ah, vamos riscar, velho Não, ah, ele morre, né O bicho tem uma velocidade Aí, tio, beleza Mostra que assim não, velho Você pode morrer Olha o Pizza Boy, ó O cara vende pizza, ó Pizza Boy Olha o Tapilba É homem pizza Olha o bicho vende moleque Olha o pizza vende Eeeeeee O cara piscando O cara piscando O cara piscando Eita, eita O cara piscando Putz, nem é hack, né Peraí, vou dar vazio da sessão, mano Iiiii Caramba Peraí Nossa, tem mó vaca pro cara Olha o cara piscando, ó Deve ser um hack, você Caramba Nossa, tem mó vaca pro cara Eu não vou falar nada Deixa eu ver É o que? Aero, não sei o que, né Deixa eu pôr o carro aqui no túnel Vou ver se ele é Se ele pode ser um hack Homem piscante Olha a bolinha dele piscando, velho Será que tá piscando aqui? Olha aqui, ó Cês tão vendo piscar, né Cês tão vendo Qual é a game tag dele? Ô, tranje Isso aqui Não, cara Aqui não é táxi Pode ficar no seu carro aqui, não é táxi Deixa eu ver Liga o rádio ainda Ó Pode querer ser um hack Como é que não mexe comigo? Pode ficar à vontade aí Liga esse rádio, cara Tô gravando Ó o Game of Duty Será que ele mata, velho? Será que o Game of Duty me mata? A última vez tava O bicho me caçava, velho Agora Falei que eu sou youtuber Bicho coqueto Mas vamo ver se eu passo do lado dele Se ele me mata Ó, o hack não tá passando nem do lado dele, mano Ah, vamo passar aqui perto do hack, velho Vamo lá com meu nível não abaixo, mano Tô em choque Tô em choque do meu bicho Ah, um bicho no meu nível abaixo Ah, um bicho no meu nível abaixo Olha, olha Ah, deve passar no lado dele Será que eles podem passar no lado dele? Vamo ver O que acontece com o lado de um hack piscante Na moral É só ele tá piscando no mapa, tá vendo? Tá, velho Opa, não pode tirar praia pra fora não Tá matando geral, ó que vídeo sem rumo não sei o que fazer pode piscar matou o game duty o game duty o game duty está aqui no carro estou quase batando a cara no que felicidade vamos olhar o nosso velhão vamos olhar o nosso velhão opala opala vai ser uma br vai ser lindo empala é outro carro não é nenhum dos dois vai ser um pontinho se não me engano por que estou rodando aqui do giga giga vamos lá Battle of Tremes esse aqui vai matar a gente ah o ataque opa não é 3 vamos lá estou passando medo do hacker o hacker não explodir já passa duas vezes ah preciso pegar um caça sinceramente vamos pegar um carro vamos pegar um carro de carro então vamos aqui oh o game duty está atrás o hacker matou ele é extremo né não é assim vamos lá eu estou batendo um carro não bate nada ativo vamos lá opa vamos pegar um não sei velho não sei se eu empala acho que ele pulou lá consegue pular lá precisou o empala o palão que você consegue pular lá é não tem coisa exceção aqui não está meio morta nada de novo e simplesmente o seguinte estamos com a série meio que parada cara a série está meio morta beleza porque estamos sem atores tem gente secundariando mas a gente vai ter que organizar tudo então se você quiser participar mesmo você deixa aí sua game tag e já pediu a game tag mas você deixa a game tag e fala vou participar aí com certeza eu vou ter que dar uma mudada dos personagens porque e até um personagem feminino mas a gente vai ter só cara então vou ter que mudar o a história um pouco vou ter que dar uma invertida começar só com homens depois aparecer mulheres cara mas eu vou ter que mudar a mulher mesmo porque é um personagem feminino beleza isso ai vou ter que imitar com a voz do making pra você ver a voz do making é o meu personagem beleza vamos lá liga o rádio que não pode ter rádio no carro vamos lá vamos lá vamos lá nossa pensei que era um míssel eu falei o cara é tão certo num míssel num carro desse eita prima farol farol nos cara ai vamos lá o desconhecido logo sai em logo vai ter treinamento vou bater aqui o carro vai ter treinamento ainda vai ter a gravação vai ter que ter as vozes direitinho é um projeto que eu sempre tive né mas e muita gente tá cobrando vai sair quando vai precisar de atores né pra atuar e o cara é tão cego que não vê um carro desse ele tá na frente bate morre ainda o Gabriel caiu da sessão o Gabriel MK54 será que esse carro consegue pular ali do Ford da Kudo? deixa nos comentários olha o cara é mal de boas nossa tem a parte do braço é porque são minhas acho que é o banco do carro que engoliu o braço dele ó o banco tão confortável que engoliu o braço ó a minha ainda tá com o braço normal porque o banco nem engoliu ainda porque tá dirigindo senão você vai ver o braço engolido também ó ai ah não você tem que nascer um carro aqui mano peraí 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 missão do forte eita mentira que entrou você eu paguei a farol que os caras não iriam ai o nosso farol olha olha o fregato tudo aí não sei como dar em play cara se fosse tudo torto mas que dá pra você ver né rouba esse aqui cara rouba esse aqui ó olha essa pega isso que você o cara não se mexe, tá morto, não, eu não, eu vou pegar caça, isso, isso, eu não sou bem cadê esse cego, não é aqui, é ali, ó aí, o cara tem cego, vamo lá, modo de dizer, né, não é xingamento, é modo de dizer assim, que ele percebeu o que ele vai fazer tem gente que não percebe, ligado, que eu vou pegar um caça o bicho, não, 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 não E aí pegando uma socação, pegando uma socação, a tudo torto, que é a maravilha, tudo torto cara, tudo torto, ah dá pra matar ele mais ó, que ela tá ali já, os caras, os caras de caça, tem que ficar pouco tempo também cara Tá bom cara, tá fora do andar, ninguém vai te pegar assim não, dica de boas Fica de boas, ninguém vai te pegar não O Rizankusa que é a Sandras O Candilamar tá lá embaixo, então galera, vou escolher até a Shiba O Candilamar tá aqui nas filmagens, beleza, 12 minutinhos de inovação, acho que tá bom Há do que fazer, não sei se tem um Kair ali me seguindo Não sei o que vai acontecer, então valeu pessoal Até a próxima